Venha fazer uma fanart de The Chosen comigo, a foto escolhida é essa aí. Bora aproveitar um pouquinho de hype que The Chosen ainda tá tendo e fazer essa cena aí, que eu acho ela bem bonita, a cena que finaliza a primeira temporada. E eu acho ela bem bonitinha mesmo, ela é bem fofinha, assim como a série inteira, né? Aí no vídeo ficou meio estranha essa gravação, ficou meio rosa, sei lá porque que ficou assim. Vou fazer essa transição bem massa porque eu sou influencer. E olha a diferença que uma lineart faz. Ai, gente, eu achei que ficou tão bonitinho os dentinhos de Jesus, que coisinha fofa. Agora eu tô pintando o cabelo dele. Aí eu já tava finalizando os últimos detalhes da pele deles dois. Por sinal, que cena linda, gente, essa de Jesus e Pedro. Eu não canso de panfletar essa série e dizer que ela é maravilhosa. Aí eu quis fazer uma incrementação, que é esse negócio laranja em volta. Aí agora eu tô fazendo aí minha assinatura. Eu achei que ficou bem feia essa assinatura, mas tudo bem. Pessoal, deu um trabalhinho bom, então engajem aí, por favor. Marquem bastante o Jonathan Rumor, o Shahi Zaki, o perfil do The Chosen. E aí, esse é o seu resultado. Tchau! E aí, esse é o seu resultado.